Sobre chegadas e partidas, o que Rodrigo Caetano falou há pouco na live do Vozes do Gigante. Pois nesta terça-feira tivemos aqui no Vozes do Gigante a live com o diretor executivo do Inter, Rodrigo Caetano. Rodrigo falou sobre diversos temas, diversos assuntos, conversou conosco, interagiu com os internautas também. E agora vamos apresentar um breve resumo de tudo o que o Rodrigo falou, do que foi mais relevante, enfim, nesses tempos de pandemia em que vive o Inter, vive todo o futebol mundial. Então vamos por partes. Primeiro ele disse que tem conversado todos os dias com o Cudê, o Cudê segue na Argentina com a sua família, como era de se esperar, afinal de contas estamos vivendo um momento de exceção. O Rodrigo disse também que a partir do retorno dos atletas todos serão reavaliados, mas que todos, por enquanto, estão cumprindo o protocolo montado pelo clube de exercícios e treinamentos em casa, dentro do que é possível, evidentemente, neste momento. Nesta semana também vai ser reavaliado com o clube, com a CBF, com a Federação Garouche de Futebol e com o governo do estado do Rio Grande do Sul, um possível retorno das atividades a partir do dia 4 de maio. O Rodrigo ainda não deu uma certeza sobre se isso vai realmente acontecer, esse retorno dia 4, porque vai depender não apenas do Inter, mas também de governos, da CBF e da Federação Gaúcha. A tendência, o Rodrigo entende que, no momento, o gauchão seja a competição imediatamente a ser retomada. Por quê? Porque, sanitariamente, é a competição que terá mais segurança. Não há viagem de ônibus, não há fronteiras a serem cruzadas, apenas viagens, enfim, só viagens de ônibus, não há aeroportos, não há aviões, não há fronteiras a serem cruzadas, enfim. Então, seria a competição com maior segurança sanitária para esse momento. Se retomar, vai ser tudo com o portão fechado e isso é absolutamente certo neste instante. Outro ponto também que o Rodrigo colocou para nós foi a questão de contratações nessa janela. Dificilmente vem alguém. Aliás, o Rodrigo disse, foi enfático, não vem ninguém. Apenas haverá reposição se houver venda e é possível que haja venda. Não falando nomes, disse que Fux foi sondado pelo Mônaco lá atrás, quando o Inter buscou Bosquilha e que o interesse do Milan no Fux absolutamente não houve nesse momento. Foi só, enfim, o ato que surgiu por aí, mas não houve qualquer interesse real do Milan, ou consulta mesmo do Milan ao Bruno Fux. Rodrigo Dourado. Dourado, o Caetano, diz que ele já não sente mais dores e a expectativa é que ele retome os treinamentos com o grupo quando voltar. Mas também no momento, isso não é uma certeza. O Rodrigo entende que em 15 dias de preparação física, que é essa mini pré-temporada, mini inter-temporada que teremos a partir de agora, o grupo já estará em condições mínimas de jogo. Claro que vai tentar retomar aquele ritmo que estava quando parou, aos poucos, evidentemente. Sobre o Nacho Fernandes. Houve interesse do Inter um pouco lá atrás, quando o Inter soube que o Nacho não tinha o salário que talvez merecesse no River, mas, enfim, atualmente é inviável e diz que jamais foi feita uma oferta de 9 milhões de dólares pelo jogador. Contratações próximas do zero, aspas, do Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Inter, para este momento. O Rodrigo Caetano disse também que não há proposta formal por nenhum jogador do Inter neste momento e que o Romulo, que foi muito dito nesses últimos dias, que seria a contratação do Inter para esse meio de ano, está completamente descartado por um jogador que as duas janelas atrás permanecer na Europa e que agora não há condições de contratá-lo. O Inter também entende que o Caetano disse que vai ter a retomada pelo Gauchão, o Gauchão será um laboratório para demais competições. A Libertadores, desde já, segue em risco, porque há fronteiras, há países com muito maior dificuldade neste momento, como o Equador, onde houve muitas mortes também, e a questão sanitária não está controlada, como em toda a América Latina. Aeroportos da Argentina fechados até setembro, temporada da Argentina cancelada. Então, enquanto o Gauchão servirá como laboratório, a Libertadores corre alto risco de demorar a retornar, ou até mesmo, enfim, uma suposição nossa, de não ser realizada esse ano mais a edição de 2020, talvez sendo postergada para 2021. No mais, só uma questão do Tyson. O Rodrigo disse que no momento é inviável e que talvez ano que vem, quando ele começar a entrar em fase final de seu contrato na Europa, aí sim, possa haver uma possibilidade, mas que no momento, isso é simplesmente inviável. Sobre jogadores emprestados ou com contratos a vencer, Rodrigo Caetano disse que o Inter vai começar, desde já, a procurar clubes para prorrogar esses contratos, mas também não dá certeza alguma se isso será viável nesse momento em que o futebol simplesmente parou no mundo inteiro. Por fim, o Rodrigo disse que está dormindo muito mal com essa situação toda de coronavírus e renegociação com atletas, enfim, que está isso tirando muito o sono dele. Disse também que há negociação com os jogadores para que o Inter reduza, não reduza salários, mas o que se diz é que o Rodrigo ainda não que tenha confirmado, mas o que se diz é que três meses de imagem serão pagos somente ano que vem, justamente nesse período que o futebol está parado, mas o Rodrigo disse que os jogadores foram muito compreensivos nesse momento e que a negociação foi fácil de acontecer com os atletas do Inter porque foram todos compreensivos e pretendem ajudar o clube nesse momento de dificuldade. Esse foi um resumo da live do diretor executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, no Vozes do Gigante, muito esclarecedora para esse momento em que o futebol está parado e que a retomada deverá ocorrer aos poucos, possivelmente no mês de maio.